Rádio Credencial Rob e Tom, eu sou o Rob E eu sou o Tom E eu sou o Anielo, embora não esteja no A no nome, mas tô junto Então a gente é uma banda nova que tá pintando aí no mercado, no cenário nacional Banda de pop e rock Estamos lançando agora o nosso primeiro CD Nosso primeiro CD tem participações do Maurício Manieri, do Kiko Zambianchi, da galera do Tijuana O Lobão liberou uma música pra gente fazer Então a gente tá com uns convidados amigos bem interessantes Foi produzido pelo Rodrigo Castanho, que produziu o NX Zero, CPM 22, Fresno e outras bandas Eu toco guitarra e canto, o Rob toca baixo e canta e o Anielo toca bateria Então a gente acabou de fazer um clipe Acabou de sair do forno, que é esse clipe que nós estamos assistindo todos agora aí, junto com a gente E estamos aqui no Paraná fazendo a divulgação do nosso primeiro CD Estamos trabalhando a música Dani Dani é a primeira música de trabalho do CD É uma balada romântica, é uma música minha e do Tom Aliás, todas as músicas do CD são nossas, com exceção da Mi Chama, que é do Lobão Música que ele graciosamente cedeu pra gente fazer Trabalho o ardo aí de começo, pra fazer o som rolar No site você consegue fazer download das músicas, tem informação da banda, shows, links pra foto, pra Orkut, pra todo tipo de coisa Pra tá antenado aí no que a gente tá fazendo www.rtonline.com.br E tem o MySpace também, que é myspace.com.br Em breve estaremos fazendo shows não só aqui em Maringá, como em outras cidades aqui do Paraná E a gente espera todos vocês lá com a gente Beleza? Obrigado Valeu Obrigado, Janine Obrigado, Janine Obrigado, galera que tá assistindo a gente Um abraço Valeu, galera Um grande abraço Obrigado, Janine Um beijo grande Que sem você eu perco tudo Deixa eu brincar